Olá, o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, está com inscrições abertas. São mais de 171 mil vagas em cursos superiores de instituições públicas. Assista agora a entrevista coletiva do Ministro da Educação, Aluísio Mercadante. Quais são as novidades para esse ano, então, Ministro? A principal novidade é que nós tivemos uma forte expansão de cursos. Estamos com mais de 4.700 cursos ofertados, quase mil cursos a mais do que nós tínhamos no ano passado, porque mais universidades estão aderindo ao Sisu e ao Enem, e, portanto, os alunos têm mais opções. Nós tínhamos, em 2010, campos em apenas 180 cidades. Hoje, são mais de 400 municípios que estão oferecendo cursos para os estudantes. Então, eles têm muito mais opção de cursos, muito mais opção de vagas, e isso ajuda a democratizar o acesso. Além disso, também a consolidação da Lei de Cotas. Neste ano, mais de 40% das vagas estão sendo já ofertadas pela Lei de Cotas, que, pela lei, deveriam ser apenas 25%. Então, as universidades estão se antecipando à meta e nós chegaremos mais cedo à meta de 50% de todas as vagas em todos os cursos federais serem ofertadas, predominantemente, para os estudantes da escola pública, que são, no Brasil, 88% dos estudantes. Então, acho que são dois avanços muito importantes. Ministro, e esse quase 60% do número de vagas de cursos de medicina, onde que aconteceram essas vagas? É geral ou, mais especificamente, que regiões? Não, aí, praticamente todos os estados do Brasil. Nós estamos no programa Mais Médicos, estamos trazendo médicos do exterior para atender uma situação emergencial, de mais de 700 cidades que não tinham nenhum médico trabalhando na atenção primária, no posto de saúde, e muitos municípios, cerca de 2 mil municípios, que tinham menos de um médico para 3 mil pacientes. Mas isso é uma política temporária. O que nós queremos mesmo são médicos brasileiros, bem informados no Brasil. E, por isso, o MEC está fazendo um esforço muito grande com as universidades federais, de ampliação da oferta de vagas, e agora também nós temos uma política forte de expansão no setor privado com qualidade. Então, nós vamos continuar ampliando a oferta. Esse ano tivemos um crescimento, no SISU, da hora de 60% nas vagas de medicina. Ministro, esse ano teve uma universidade de Santa Catarina que aderiu ao programa. Para o ano que vem, a URGS está garantida, eu gostaria de confirmar isso. E também, o que leva as universidades a aderirem, a oferecerem as vagas? É o primeiro êxito do Enem. Os estudantes hoje querem essa oportunidade. Não só pelas vagas de universidades federais, institutos federais, 100% dos institutos federais já estão no Enem, 90% das universidades já estão no SISU, dos institutos e das universidades. Esse ano, 11 novas universidades entraram. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul já aprovou a adesão. O ano que vem, ela vai ofertar pela primeira vez um terço das vagas no SISU. Essa foi a entrevista com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, sobre o SISU, Sistema de Seleção Unificada. Os candidatos têm até o dia 10 de janeiro para fazer a inscrição. São mais de 171 mil vagas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.